Dois anos depois de uma paragem forçada devido ao Covid-19, a nona edição do Roadbook BTT Fernão de Magalhães voltou a realizar-se com os mesmos objetivos de sempre. É exatamente esse o motivo que nos move, voltar a organizar esta edição do Roadbook BTT Fernão de Magalhães. Foram dois anos de pausa, é verdade, esta é a nona edição e é verdade que fecharam as inscrições na quarta-feira e os inscritos hoje tiveram aqui 95% dos inscritos, não sei precisar, será próximo disso, ou seja, houve pouquíssimas ausências. O dia também está a convidar à prática desportiva, marcaram presença, inscreveram-se, marcaram presença, cumpriram os prazos estipulados pela organização e de certeza que não vão dar o tempo por perdido, vão passar uma excelente tarde desportiva aqui nos magníficos trilhos da cidade de Chaves. O Bom Tempo convidava à prática desportiva e na linha de partida compareceram cerca de uma centena de inscritos de várias localidades da região do Alto Tâmega e da vizinha Espanha. São 10 balizas, têm que cumprir um percurso com cerca de 40 quilómetros, apenas com 500 metros de desnível acumulado, ou seja, não é muito exigente. Tem muitos single tracks, a seleção do percurso foi criteriosa e rigorosa para tentar levá-los aos sítios mais emblemáticos aqui dos trilhos flabienses e são, como estava a dizer, cerca de não chegar a 40 quilómetros de extensão o percurso, o que já vem sendo o hábito de todos os roadbooks que fazemos aqui. Estimamos o tempo abaixo das duas horas para os primeiros classificados, tanto nos singulares como nas equipas pares. Em termos de participação, temos equipas, maioritariamente são os pares masculinos, mas também temos pares e-bikes, agora está um bocadinho na moda as bicicletas elétricas, tivemos que abrir novos escalões e temos também pares mistos, a representação feminina também aqui com uma dúzia de atletas femininas e os nossos amigos espanhóis tornaram a marcar presença com equipas orientas, exatamente, que já vem sendo o hábito, não falham uma. Com a vertente competitiva sempre presente, o principal, segundo a organização, continua a ser proporcionar a prática desportiva e um bom momento para desfrutar da beleza natural que rodeia a região. Com a vertente competitiva sempre presente, o principal, segundo a organização, continua a ser proporcionar a prática desportiva